Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Como vocês sabem, o sorriso no rosto não é à toa em cima desse bigode horroroso, afinal hoje é dia de Atlético, hoje é dia de furacão, a gente não joga nos nossos domínios, o Atlético ultimamente vem atuando até bastante na Arena da Baixada, agora a gente sai de casa para ir para o interior paulista, a gente vai para um lugar um pouco raro, para um dos menores estádios da Série A do futebol brasileiro, um estádio que vem se estruturando, já tem até promessa de reforma para o Bragantino que tem esse aporte financeiro da Red Bull ter um estádio mais condizente com as suas ambições, mas vamos ao tradicional Nabizão, o Nabiz e a Bichedi para enfrentar a equipe paulista num jogo que eu acho que um conselho da minha mãe, conselho não, na verdade era um velho esporro da minha mãe quando eu era criança, vai fazer muito sentido para o Atlético nessa partida, minha mãe sempre falava assim para mim, virava e era bem severa, Dona Jaqueline falava, ô, primeiro o dever, depois o prazer, primeira obrigação, depois o momento que você vai se divertir, eu acho que é muito por aí que o Atlético tem que levar esse jogo, por quê? Porque eu acho que não dá para a gente pensar no Bragantino ignorando que é o nosso adversário na final da Copa Sul-Americana, mesma coisa com o Atlético Mineiro daqui a algumas rodadas, sabe? O Atlético se colocou numa briga grande e o Bragantino está nessa mesma briga grande, o que vai fazer a temporada do Atlético ser histórica? Também pode fazer a temporada do Bragantino ser histórica. Então, óbvio, existe uma expectativa para o confronto do dia 20, mas primeiro o Atlético precisa primeiro pontuar, eu acho que a necessidade de pontuar é algo que a gente precisa deixar bem claro, o Atlético não pode passar um joguinho sem pontuar, independente contra quem for. O Atlético tem que ser firme, o Atlético tem que jogar bola, a gente deve ir com força máxima para esse confronto, pensando em dar uma tranquilizada. Tem uma ferida aberta, a gente precisa estancar a ferida, a gente precisa que essa ferida pare de sangrar e gerar preocupação, porque em algum momento essa ferida pode ser causa da morte. Alguns clubes estão com a ferida escancarada e antes era só um machucadinho, né? O Atlético foi deixando essa ferida ficar maior e a gente avisando, vai chegar o momento que essa ferida vai cobrar, vai chegar o momento que essa ferida vai ter uma exigência maior e é mais ou menos assim que o Atlético levou o Campeonato Brasileiro, né? Um pouco descompromissado, um pouco ligando para nada, um pouco de nada assim no geral, né? Um pouco de nada, porque óbvio, o foco nas Copas era nítido e eu acho que é até acertado. O Atlético precisa entrar nas competições agora pensando em título e o Atlético entendeu onde ele poderia ser campeão e era óbvio. Copa do Brasil, eu achava até difícil o Atlético chegar na fase que chegou, vou ser bem sincero. Eu não imaginava que a gente conseguiria eliminar o Flamengo, mas a gente eliminou. Grande mérito, sabe? Desses jogadores, dessa comissão técnica e a Copa Sul-Americana acho que a gente sempre entendeu que era acessível. Desde a temporada passada, eu lembro que o torcedor do Atlético falava, puta velho, eu não quero ir para a Libertadores, eu quero ir para a Sul-Americana porque na Sul-Americana eu tenho maiores possibilidades e essas possibilidades elas foram se concretizando, sabe? Se a gente for pegar até as duas campanhas na própria Sul-Americana, eu vejo a campanha do Atlético bem mais sólida que a campanha do Bragantino. A gente pegou o LDU, a gente pegou o Penharol, a gente pega até um América de Cali, enquanto os caras enfrentam adversários bem mais acessíveis. A questão é que a campanha deles, deixa eu até dar uma acertadinha aqui, a campanha deles no... A campanha deles no... No Brasileiro é muito melhor, né? O Bragantino tem mais elenco, isso é fato. O Bragantino conseguiu manter suas principais peças apesar da saída do Claudinho, mas um Arthur sempre esteve ali e rendendo bem, um Ítalo sempre esteve ali rendendo bem, sabe? O trabalho do Barbieri é muito bom. O trabalho do Barbieri, talvez, junto ali ao Voivoda, seja o melhor trabalho de um treinador no futebol brasileiro, né? Porque o Bragantino, ele tem muito dedo do Barbieri. Essa que é a grande questão. Talvez o trabalho do Abel no Palmeiras, eu tô pensando aqui, mas acho que ficam entre esses três, porque às vezes você tem times autossustentáveis. Eu acho que Flamengo e Atlético Mineiro partem muito por esse ponto, né? O Bragantino já é um trabalho que depende de uma conjuntura de fatores, todo mundo trabalhando junto. E o Atlético não tem... E o Atlético não tem... Deixa eu desligar aqui. O Atlético não tem... Não tem o seu treinador sendo tão influente, né? Até já teve. O Antônio era um treinador assim que a gente poderia falar como um dos grandes personagens da temporada, porque era um treinador com uma variedade tática muito boa. Era um treinador com ideias muito boas. Em algum momento a execução não foi a melhor. Em algum momento a execução não foi a melhor. Mas acho que na temporada que vem vai ser uma meta, assim, da diretoria do Atlético trazer um treinador que dê sustentação pra toda a temporada, como o Bragantino tem, né? Eu acho que deveria ser uma meta, porque treinador faz muita diferença, velho. Apesar do Petralha achar o contrário, treinador faz muita diferença. Eu acho que o Maurício no Bragantino é um grande exemplo disso. Mas mesmo assim eu vejo um Atlético muito competitivo. Mesmo assim, mesmo com todos esses fatores de dificuldade no brasileiro, desinteresse no brasileiro, não tendo um trabalho tão vigente da sua comissão técnica, eu vejo o time que vai entrar em campo uma pedra no sapato absurda pro Bragantino, que é apenas o décimo mandante, né? É um fator pra gente levar em consideração. Como o Bragantino, ele não vem conseguindo se estabelecer na sua própria casa. Por quê? Porque tem dificuldade de jogar contra times que se defendem bem, sabe? Em algum momento, o contexto do jogo pode favorecer o Bragantino, por exemplo, como favoreceu com o Sport, que acaba sendo 3x0 pro Bragantino, pode. Mas em vários momentos o Bragantino sentiu muita dificuldade. Eu acho que o Atlético pode explorar essa dificuldade. Porque o Atlético, quando quer, é um time que se defende muito bem, sabe? A gente vai ter um desfalque ali na zaga do Nico. O Nico foi um cara que se adaptou muito bem ao esquema. O Nico foi uma grata surpresa. Deve entrar o Zé. Eu não sei se eu entraria com o Zé. Vou ser bem sincero com vocês. Pensando no lado direito dos caras que tem o Arthur. Quando o Abner saltar pra pressionar o Aderlan, ou qualquer lateral direito que for jogar, vai ficar mano a mano o Zé e o Arthur. Tomara que o Zé dê conta, mas acho o Zé um zagueiro um pouco pesado pra esse tipo de confronto. Pode ser que eu esteja enganado. Lá na frente, a gente deve ver o Pedro Rocha, mas eu confesso que eu gostaria de ver o Jader. Acho que o Jader é um cara com porcentagem de acerto e porcentagem de boas atuações muito maior que o do Pedro. O Pedro, por enquanto, vem sendo até uma decepção em alguns aspectos. Achei que o Pedro ia assumir um papel de liderança na equipe, principalmente quando joga com essa equipe reserva e o Pedro não fez por onde ser titular. Importante a gente deixar claro nisso, porque às vezes parece que ele está sendo injustiçado. Não, o Pedro realmente não tem que ser titular. E na central avança não tem o Kaiser. Deve ser o Bissoli, o Kaiser depois daquele amarelo que ele toma naquele lance com o Léo Pereira lá. E o Bissoli não me gera muita preocupação não. O Bissoli, inclusive, acho que é um bom encaixe contra essa zaga do Braga, que é uma zaga que tem o Léo Ortiz ali, que é um zagueiro mais leve. Até mesmo o Fabrício Bruno, que é o zagueiro mais físico dessa zaga. Não é um zagueiro tão bruto, sabe? Então, no final das contas, o resto do time a gente sabe qual é. Abner, Nicão, Marcinho, todos são peças muito importantes para a gente chegar no gol do Cleiton. Thiago Heleno, Pedro Henrique. Vamos ver se o Pedro Henrique continua mantendo boas atuações. É uma ótima notícia. O retorno das boas atuações do Pedro Henrique, né? O Pedro Henrique em algum momento que parecia um caso perdido na temporada volta a atuar, volta a atuar muito bem. Tem gostado muito dos jogos do Pedro. Acho que ele vem mantendo um nível excelente de atuação nas últimas quatro, cinco partidas. Então, no final das contas, é um ponto para a gente comemorar. O Santos torceu para estar no bom dia também porque o Atlético vai ser atacado. O Atlético vai ser atacado. O Bragantino gira muito bem a bola. O Bragantino tem uma rotatividade, um balanço ofensivo muito bom. Acho que, inclusive, é o time que melhor fica com a bola no futebol brasileiro. O time tem muita facilidade de atacar, sabe? Por isso que eu vinha falando tanto do trabalho do Barbieri. E vamos ver se o Atlético vai ter facilidade para defender, né? Para dar o match perfeito. Bragantino ataca, a gente defende. Quem fizer o papel melhor vai acabar saindo vencedor. Eu acho que vai ser a tônica dos principais jogos do Atlético ao longo dessa reta final de temporada. contra o Bragantino, contra o Atlético Mineiro, contra a Inter no Brasileirão, contra o Palmeiras. E também nas Copas, sabe? Acho que vai ser um Atlético que vai ter que correr muito atrás da bola. Vai ter que ativar ali um lado do Simeone de competitividade. Mas os outros times também vão ter que se desgastar, suar bastante para ultrapassar essa barreira, né? E, obviamente, ter eficiência, ter eficácia lá na frente. porque a gente precisa de gols. A gente precisa pontuar. A gente precisa sair dessa situação. Beleza? Tamo junto, arroz, rapaziada. Daqui a pouco começa a live do jogo.